Música São tempos que já lá vã Voar para os lados de portão Quando eu era galhão Tenho pedro para lembrar Sebiar e colher Para que eu possa dar A vida a quem quer viver Quando eu era galhão Voar para os lados de portão De samarga e gabão Na alcofa, pão e mel Na alcofa, pão e mel São tempos que já lá vã Voar para os lados de portão Quando eu era galhão Para os lados de portão